Muito bom dia povo de Deus, uma ótima quinta-feira pra você, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia, nada melhor do que iniciar o dia, fala do que o nosso paizão. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, te bendizemos, exaltamos, glorificamos o nome que está acima de todos os nomes. Perdoa Deus os nossos pecados, cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Somos pecadores, necessitamos da tua misericórdia, que a tua graça nos alcance, meu Pai. Livrai-nos do mal, disfarçado de bem, dos lábios mentirosos, da falsidade. Envia teus anjos, Deus, e nos guarda. Nos livra, Deus, de todo emboscado, todo laço passarinheiro, da peste perniciosa. Vida, guarda o teu povo que está seguindo, viaja agora, dos acidentes, das emboscadas, dos assaltos, das balas perdidas. Proteja e guarda os teus filhos, ó soberano Deus. Pai, também te pedimos, abra as portas que estão fechadas. Visita aqueles que estão agora nos hospitais, dos presídios. Cura, liberta, transforma, restaura este lar. Ó Deus querido, Deus amado. Não merecemos nada, Senhor, mas imploramos. Fala conosco, através da tua palavra, que a tua palavra não volte vazia. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Obrigada pela tua doce companhia e presença, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha crescer, venha diminuir, que o Senhor venha aparecer, desapareça agora. Me usa como teu instrumento e canal de bênção para todos aqueles que me ouvem, ó Deus. Eis-me aqui, pode me usar. Eis aqui, esse canal seja glorificado na vida de cada um, de cada uma. Que ouve essa palavra, Deus. É assim que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem amém. Amém, povo querido. E você, já é inscrito no nosso canal? Se você é inscrito no nosso canal, beijo seu coração, Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Aproveita e faça agora a tua inscrição. Ative o sininho para receber as notificações. E a nossa programação é pela manhã, à tarde e à noite. Se alimente três vezes ao dia da palavra que é viva, eficaz e poderosa. E tem mudado a vida de inúmeras pessoas, eu quero profetizar. Um testemunho lindo aí, ainda hoje, para você contar para a glória de Deus. Você crê nisso? Então se você crê, você vai ver a glória do grande agindo aí na tua vida. Deixa teu like. Ajuda a divulgar este vídeo. Amém? Palavra do Senhor para os nossos corações. Livro de 1ª Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Cabe. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo? Que não cairá ovário nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor vê Elias, dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde ele bebia da água do riacho. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor. Elias lança uma palavra profética na cara de quem? De um rei. Mas para ele lançar essa palavra profética, que não ia cair chuva nos anos seguintes, a Bíblia diz que, ele diz, juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo? Deus de Israel, a quem eu sirvo? Então, ele era servo do Altíssimo. E ele tinha o dom de profecia. Então, a Bíblia diz que não choveu. Segundo a palavra dele. Está entendendo? Deus sabe quem são os seus servos. E Deus me trouxe aqui para dizer que ele vai honrar. Ele vai honrar profeta pequeno. Eita, Deus grande! Vai honrar profeta pequeno, na frente de gente que se acha grande. Ei, a palavra de Elias foi dita ao rei Acabe. O rei dos reis ouviu e disse, é desse jeito que vai acontecer. Se Deus serrar os céus e fechar as portas e dizer que não vai chover, não chove, querido. E ele me trouxe aqui para dizer para você, que quem dá a última palavra, nesta causa, é ele. Quem é o homem? Quem pensa que é Acabe? Diante do rei dos reis. Coloca nos comentários, quem manda neste lugar é Deus. É o Todo-Poderoso. É aquele que tem sim. Ele tem poder para fechar as portas do céu e para abrir. É ele que abre a porta, é ele que fecha a porta e é ele que vai dar a última palavra, aí neste lugar. A palavra de Deus nos diz que depois disso, a palavra do Senhor voltou a Elias. Deus vai honrar a tua palavra neste lugar. Deus vai honrar a tua profecia neste lugar. Teve gente que olhou para vocês, como é que pode, tão pequeno, profetizar tantas coisas grandes? Sabe por quê? É porque o seu Deus é Deus com D maiúsculo. Pode até não gostar de você, mas vão ter que respeitar a tua história com Deus. É coisas grandes mesmo que Deus vai liberar. Tem profeta pequenininho, que tem gente que não está considerando, não está dando nada por você. Mas vão ter que respeitar, porque você tem história, você tem serviço na casa de Deus, você é servo. E Deus vai honrar quem é servo neste lugar. A Bíblia diz que depois a palavra vem do encontro a Elias. Elias lança a palavra, diz segundo a minha palavra, e depois Deus envia uma palavra. Deus fala por intermédio desta palavra. Esta palavra é confirmação de Deus para o coração de alguém que pediu uma resposta. Senhor, eu entrei no estreito, agora estou sendo até ameaçado. Tem gente grande querendo me pisar, querendo me desmoralizar. E Deus está dizendo para você, eu vou honrar tua palavra neste lugar. Sou eu, Deus, que falo contigo e és que te digo lá para a Xandarapia. Cuidarei de ti, não temas, não tenha medo do Ei Acabe. Tem gente que está com a síndrome de Acabe, gosta de ameaçar, gosta de perseguir. E olha para você e acha que não tem ninguém importante do teu lado. Mas eles vão saber que você é protegido. Você é propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Nos diz a palavra que o Senhor disse, saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Há um tempo determinado para tudo. Deus está dizendo, é necessário que você se afaste um pouco. É necessário que você se esconda, sabe por quê? Porque eu vou honrar a tua palavra. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar do que Deus vai liberar. Mas Deus é Deus que realiza o desejo do coração. A palavra de Elias se cumpriu e agora se Deus saia. Vá para o leste do Jordão. Passe lá um tempo e outra. Beba do riacho de querite. Vai secar tudo. Mas vai ter um riacho de querite aí. Para que você venha beber desta água. Muita gente sofreu por causa das consequências da palavra. Mas o servo do Senhor não sofreu porque Deus deixou um riacho. Eu quero profetizar na tua vida. Recebe. Esse riacho vai abastecer. Esse riacho é para você. Você está escondido da câmera. No esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá. Desgraça nenhuma chegará à tua tenda. E ele disse. Você beberá do riacho e outra. Ainda dê ordem. Aos covos para que te alimente lá. Lá. Não é aí. Deus está dizendo. Sou Deus que dou direcionamento para você. É necessário que você se locomova. É necessário que você saia dessa cadeira espiritual. Cadeira espiritual onde o inimigo te lançou. Vai para onde? Vai para o guiar de querite. Vai para onde? Para o leste. Deus não vai deixar ninguém desorientado. Quem é servo do Senhor está entendendo o que Deus está falando aqui. Não te deixarei desorientado e nem desamparado. Sou Deus que cuido de você. Já está tudo preparado para tu crer nisso. Já está preparado para tu chegar. Tu vai chegar lá. E eu quero profetizar. Mediante esta palavra. Que você vai encontrar um riacho para matar a tua sede. Ainda tem mais algo que Deus vai fazer por você. Vai ter gente que não vai entender o trabalhar de Deus. Você crê? Você crê que tem notícia te aguardando? E só está esperando você chegar? A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Aquele que busca, encontra. Para você encontrar, você vai ter que buscar. Então saia. Saia deste lugar. E vá. Porque Deus já garantiu. Que lá não vai faltar água. E também não vai faltar pão. E não vai faltar socorro. O socorro que você precisa está a poucos passos. Então deixa de ser acomodado e acomodada. E saia dessa cadeia. Espiritual. O inimigo está te oprimindo. Sugando as tuas forças. Drenando as tuas energias. E ele disse, eu dei ordem. Dei ordem aos povos para o alimentarem. Lá. Aonde? Lá. Leste do Jordão. No riacho de Lid. A fute. O riacho é pequeno. Mas vai suprir as tuas necessidades. O riacho é pequeno. Mas não vai deixar você morrer de sede. Deus é Deus que fala teu coração neste dia. Aleluia. E Elias escutou e ele foi. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Deus falou para ele. Que o socorro dele viria através de um riacho e através de corvos. Quando Deus quer, ele faz assim. Ele faz até corvos virar garçom. Está entendendo? Até corvos trazer encomenda. Está entendendo o mistério? Deixa eu profetizar na tua vida. Ei. Vai ter surpresa chegando aí. De onde você menos espera. Vai ter encomenda chegando aí. Com algo que você precisa. E você vai saber que é resposta. É resposta desta palavra. Vai chegar encomenda no endereço determinado pelo Senhor. Vai estar lá te aguardando. Uma surpresa. Água. Pão. E outra. Alguém vai chegar para te entregar sem encomenda. Não se admire. Se Deus usar corvos como os garçom não. Ele é o Deus que ordena na terra. Ele usa quem quer. Da forma que ele quer. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querítia. Leste do Jordão. E ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. E de tarde. E ele bebia da água do riacho. Como assim? Os corvos traziam pão e carne pela manhã e à tarde. E à tarde ele bebia da água do riacho. Como assim? Deus sabe das tuas necessidades. Foi pão e carne. E segundo uma linha teológica diz. Que os corvos traziam este alimento da mesa do rei Acaba. Dos tonéis que ficavam lá. Os corvos iam, tiravam pão e carne. E eles tinham um itinerário. Eles tinham uma direção. Me explica aí. Como é que um corvo. Ele vai ter a mente programada. Para alimentar uma pessoa. Me explica. Assim vai ser o teu milagre. O teu milagre não vai ter explicação não. E você não vai conseguir explicar o inexplicável que Deus vai fazer na tua história. Que Deus vai fazer na tua vida. Ei! A Bíblia diz que foram os corvos que levavam o que ele estava precisando para passar aquele tempo lá. E eu quero declarar na sua vida. Socorro de Deus. Para que você venha suprir as suas necessidades por esse tempo. É em tempo de seca que você vai ver o cuidado de Deus para com você. Vai ter gente que achou que você ia morrer neste deserto. Mas você não sabe o que Deus está preparando para a tua chegada. Ele é o Deus que abre e é o Deus que fecha. As portas do céu, as portas já foram fechadas. Mas do servo dele, ele cuidou. Do servo dele, ele alimentou. Do servo dele, ele não deixou faltar água. Não vai faltar água. Não vai faltar pão. Ainda vai ter carne. Neste tempo aí, onde você está passando. E você está dizendo, meu Deus, e agora o que será de mim? Não se preocupa não. Eu sou Deus que falo contigo e essa palavra não voltará vazia. Apenas escuta a minha palavra e obedeça. O obedecer é o melhor do que sacrificar. Tem pessoa que está com medo. Será que eu vou? O que é que vai acontecer? Eu não vou deixar ninguém desorientado. Pare de estar aí fazendo confusão. Deus não é Deus de confusão, não. Respira. Lê. Medita na palavra. E tem coisas que Deus faz. Tem coisas que você tem que fazer. Deus já preparou. Agora você tem que encontrar. A palavra, ela já foi proferida. Agora você tem duas pernas. Para você correr atrás. Deus não deixa ninguém desorientado. Vai pegar a tua bênção. Vai pegar a tua bênção. Vai pegar esses suprimentos que Deus está separando para você. Eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar. Tem pessoas que te desamparou, que te abandonou, que te largou. E Deus está dizendo para você, você nem imagina quem eu vou usar para te abençoar na terra. Você nem imagina. Aqui foi que eu já dei a ordem para levar aquilo que você está precisando neste lugar. Imagina os covos vindo agora. Trazendo pão e carne. Outra. No horário marcado. Eu quero profetizar. O horário vai estar marcado pela manhã e a tarde. Não vai faltar. Coloca no comentário aí. Não vai faltar. Sabe por quê? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. É o pastor que está cuidando das suas ovelhas. Nesse tempo de seca. A Bíblia diz que pela manhã e a tarde. Nos horários determinados. O corvo não perdia o horário para fazer a entrega. Eita palavra forte. O corvo não vai atrasar. Vai chegar na hora certa. No momento certo. E você vai passar por esse momento difícil. Com as bênçãos que Deus já ordenou ao teu respeito. O riacho não vai secar. Até você passar esse momento difícil. E te prepara. Que em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Portas maiores. O Senhor vai abrir. O Deus que abençoou. Elias. É o Deus que vai também te abençoar. E Ele não vai deixar nada faltar. Aí na tua vida. Tem muitos pais irresponsáveis. Que fazem os filhos esquecem. Não manda nada. Mas o nosso Deus. Ele não é um pai responsável. Ele me trouxe aqui para dizer para você. O homem prometeu e não cumpriu. Alguém te falou tantas coisas. E depois te desamparou. Mas o teu Deus. É o Deus que está te vendo. E não vai te deixar sozinho. E não vai te deixar desamparada. Desamparada neste lugar. E é o Deus que vai usar os meios. Que você vai achar até estranho. Mas é Ele cuidando de você. Neste deserto. Você vai experimentar o cuidado de Deus na sua vida. Onde quer que você esteja. Dobre os teus joelhos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Coloca teu pedido de oração. O nome dessa pessoa que você está precisando que o Senhor alcance com a sua misericórdia. Pai, aqui nós queremos apresentar, meu Deus. E de todos esses nomes, esses pedidos de oração. Do teu filho e das tuas filhas que chegaram aqui, Senhor, triste. Meu Deus, passando por um aumento difícil. Muitos estão presos espiritualmente. Sem força para correr atrás. Mas o Senhor é o Deus que nos orienta. É o Deus que cuida de nós. É o Deus dos desamparados. Ó, soberano Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um deles. Foi o Senhor que preparou um riacho para o teu servo. O riacho de querite. Foi o Senhor que orientou. Foi o Senhor que ordenou aos covos para alimentar os teus servos com pão e com carne. Ó, meu Deus. Eu peço ao soberano Deus. O Senhor sabe do que cada um está precisando, Deus. Então, meu Pai, envia a resposta. Envia essa correspondência. Envia esta encomenda, meu Senhor. Nós pedimos, por favor, socorra-nos, Deus. Olhai para nós com misericórdia. Que a tua palavra, assim como o velho Elias, venha também, através dessa palavra, nos abençoar. Libera do céu, Senhor. As bênçãos retidas. E alcança o teu povo com a tua misericórdia. Os covos, Deus, não atrasavam. Então, meu Deus, faça esse processo acelerar. Sabe, Deus, tem pessoas aqui esperando causas que estão retidas. Deu até confusão. Mas é disso que ela depende, para que o pão e a carne não falte na mesa dela, Pai. Acelera, envia essa correspondência, esse telefonema, esse socorro. Usa, Senhor. Usa as pessoas para abençoar esses que estão agora tomando posse e acreditando no poder da palavra. É assim que eu te peço. E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem, amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça a resposta do seu rosto e do Deus sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Aguardo o teu testemunho aqui, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.